Que ela pode correr e machucar alguém Porque faz bem o estômago dela Come gramado aí filha Não Ó Se tiver alface por aqui Eu ia comer Aqui no chão eu ia comer direto Você come alface filha? Eu como Por que? Você é uma vaca? Não Quer dizer que você é uma criança que gosta de alface Eu gosto de alface Sabe com que idade eu comecei a comer alface? 20 anos Comecei a nada Sério? Eu só comecei a comer alface com 20 anos de idade Porque eu não gostava Só que aí eu percebi Eu não gosto de alface Eu vi que faz bem para a saúde Deixa eu ajeitar seu óculos Aí papai começou a fazer Comer alface Eu já comi agora Eu já comi até no barco Agora você comeu morango Com mel Não Eu já comi alface Aí papai foi descobrindo que faz bem para a saúde E que tinha que comer de qualquer maneira Aí botei um pouquinho de sal Azeite Aí hoje papai come alface Azeite 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 Azeite